E aí, Fala galera, meia noite e meia e eu aqui de scout. Peguei nível 91 e eu, isso aqui é meu dano na City, claro que estou com a casa de 30 dias, então deu um momento legal, depois vou falar um vídeo lá explicando sobre as minhas equipes, aliás eu estou prometendo isso praticamente toda vez que eu gravo vídeo, ainda não, tive tempo que está rolando Event XP, porque não está sabendo, 100% e 91, como você já sabe, habilita dominator, bom, nunca fui scout, nunca tinha feito até então, mas consegui formar a mana lá, inclusive eu tenho que fazer um vídeo da mana também, que eu peguei 9.5 da Rebirth nela, então vamos lá, mesmo esquema, lembrando que isso aqui não é um speedrun, é só Primeira impressão que eu vou ter da DG, vou torcer para não bugar, porque senão vou ter que gravar o vídeo de novo, então é isso aí, vamos lá Vou ver aqui, joga um combo Ele vai ter jogado Fire Support ali tempo Vamos, poisulas, eu mando na waterraz não sei para entrar aqui, tá bem, se resmata w agabão, curando Ahn... o Burara está tudo de boa, eu não estou bastando de um like que está dando porque às vezes chega lá na sala e fica tudo frame a frame Deixa ele se distrair ali e vamos para o próximo spot Não bugou, menos isso o Fire Sport podia pegar uma área um pouco maior, tipo a do Surra de Pei também não bugou, ótimo o Fire Sport ele leva para quem não está entendendo eu falando de bugar bugar é bug, para quem não sabe a palavra em inglês é erro ou inseto mas para linguagem de programação de jogo quer dizer erro erro de vez em quando aqui nessa DG esses portais aqui esses portais ali no canto escuro um deles fica preso debaixo da terra aí não tem como você passar DG se você ficar preso o portal não abre você não consegue completar DG bom, está só um portal vamos lá é, não está rápido como uma mana até impossível o boneco não tem, deixa acompanhar aquele monstro mas está bem de boa é melhor do que eu achei que estaria não sei quanto tempo também vai levar no total mas acredito que esse aqui seja DG que o Scott consiga fazer mais rápido já que não precisa matar os mobs ótimo, não bugou o último tem um Fire Sport aqui como de costume acho que dá para fazer otimizando ali só passando, mandando terra de mais plastidinho e correndo para o próximo spot mas isso aí eu vou ter que ver depois sobre várias ilhas aqui nossa, esse aqui já está alguma coisa não tem que fazer 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 o que eu gostava haha tomei um Daninho aqui oh show assim deixou mais em alerta mas legal, gostei o Scott faz aqui bem rápido vai dar para o pai para o 95 bom é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo é meio curto, né o Scott saiu bem no DG depois eu vou fazer um vídeo mesmo de speedrun dele e da Manacraft, que o Nick também é velho, mas é isso aí, até a próxima e fui.